. sabe que pede que pede que pede que pede que pede que eu boto Tchegurugutá Chama novinha pra rua da água Tomara você, tá sua puta safada Vem pra rua da água Joga uma teta na ponta da água Chama novinha pra rua da água Vem pra rua da água Vem pra rua da água Bussadão, porcar um cedro, puder no seu bucetão E come xereca e camivar as xereca Bussadão, porcar um cedro, puder no seu bucetão Bussadão, porcar um cedro, puder no seu bucetão Perereca veciosa que gosta do trepac Trepac, trepac, trepac E come xereca Posso pter, pé c terreca Quer mais novinha pra rua da água Vem pra rua da água Vem pra rua da água Vem pra rua da água Toma na buceta Sua puta safada Vem pra rua da água Vem pra rua da água É, os cara que sabe o que acontece no bagulho Os cara que vota pra fuder de verdade Você conhece o Vinicino Concorde DJ Ruando primeiro, porra Ha 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 ha